Olá, nossa receita de hoje nós vamos estar fazendo aquela famosa batatinha calabresa, aquela deliciosa que você come com um petisco ou também come na comida mesmo normal, como um acompanhamento, né? Nós vamos estar precisando de alho, aqui eu estou usando umas 5 cabeças de alho porque eu gosto bastante de alho, coentro, cebolinha, tá? Eu acho que dá um toque super especial, a batatinha calabresa, sendo que a batatinha calabresa você vai usar a quantidade que você quiser, aqui eu botei só de demonstração mesmo essas 4, nós vamos estar precisando também de cebola picada ou ralada, você usa da melhor forma que você queira, aqui tem meia cebola, aqui nós vamos estar usando também o molho de tomate, azeite, pimenta calabresa, calabresa, aqui está escrito tipo calabresa porque ela é mista, mas se você tiver somente a calabresa também não tem importância nenhuma, e orégano, o primeiro passo que nós vamos estar fazendo, nós iremos estar lavando toda a batata, certo? porque ela vem bastante suja, então não esqueça de lavar a batata bem, e como ela se come com a casca mesmo, então se de preferência, se você tiver uma esponja limpa, você pode estar lavando ela com uma esponjinha mesmo de louça limpa, aí você vai estar pegando uma faca e vai estar recortando ela ao meio, vai estar cortando ela ao meio, por ela ser um pouquinho grande, porque tem umas que são bem pequenininhas, mas tem umas que vem maiorzinhas, então eu te indico que você possa cortar ela ao meio. Assim que você fizer isso, você vai estar colocando no fogo em água quente, aqui eu já deixei para adiantar o vídeo, ó, está saindo até a fumaça, certo? Eu já deixei ela cozinhando, e o ponto que eu vou mostrar para vocês é que ela esteja assim, ó, que enfie normalmente a faca ou o gafo, que ela esteja bem al dente, ela não pode ficar mole como se fosse fazer um purê, também não pode ficar dura, então ela tem que ficar nesse ponto. O que é que você vai estar fazendo agora? Você vai estar escorrendo toda essa água e nós vamos preparar o molho dela. Bom, gente, aqui com as batatas todas escorridas já, estão bem sequinhas, nós vamos estar começando a preparar. Liguei o fogo, então nós vamos estar colocando azeite, bota bastante azeite. Certo? Quando esse azeite começar a esquentar, você vai colocar toda a cebola. Ó, já está começando a ferver. Então já podemos colocar toda a cebola. Cheirou bem? Nós vamos refogar a cebola. Refogar a cebola da seguinte forma, até que ela fique bem transparente. Bom, gente, aqui a cebola já ficou, ó, transparente. Não sei se dá pra perceber por aí, já está borbulhando aqui o azeite. Então nós vamos colocar o alho. E vamos refogar o alho também. Porque eu não coloquei o alho junto. Porque senão o alho vai acabar queimando primeiro, porque a cebola. Agora que o alho já está refogado, nós podemos jogar o molho de tomate. agora eu vou colocar um pouquinho da pimenta. Não coloque muito, porque essa pimenta arde. não sei se você goste muito de pimenta. Isso aí já é louco. Vai ficar assim. Aí você já pode também colocar a salsa e a cebolinha. Agora você já pode estar jogando a batata. Você vai mexer toda a batata e você muda. Aí você pode estar colocando uma pitada de orégano, pra você que gosta. E um bocadinho de nada de água. Mexa mais um pouco. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai tampar. E vai deixar ela aquecer um pouco a vapor. E eu já já volto pra poder mostrar o resultado a vocês. Bom, gente. Esse aqui foi o resultado final. Certo? Ficou assim. E eu coloquei aqui no pratinho. Pra vocês verem. Está uma delícia. Muito cheirosa também. Super macia. E ficou assim. Bem douradinha. Esse foi o resultado de hoje. Nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei. Compartilhe essa ideia. Faça aí para seus familiares se deliciarem. E obrigado, hein? Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.